Restaurante Fogão a Lenha, Pão com Linguiça, a melhor opção para você e sua família. Temos o compromisso de servir o melhor da comida caseira, com uma grande variedade, para atender melhor a todos. Oferecemos os serviços de self-service à vontade, balança e marmitex. Trabalhamos também com suco de laranja natural, lanches mais variedades de sucos e vitaminas de polpa. Funcionamos todos os dias da semana, das 7 às 21h30. Restaurante Fogão a Lenha, sob a direção de Cássio e Mariana, próximo a BR-116 em Fervedouro, Minas Gerais.